Olá, no último dia 2 de novembro nós lembramos daquelas pessoas que nós aprendemos a amar ao longo da vida e que já não estão mais no meio de nós. E quando alguém que a gente ama parte do meio da gente, dois buracos se abrem em nós. Um buraco no coração, dando aquela sensação de que a cada dia que passa, a cada momento que passa, mais aumenta a saudade. E o outro buraco é aquele que se abre debaixo de nossos pés. Aquela experiência, aquele sentimento de que parece que nós não iremos conseguir vencer os obstáculos na vida porque aquele que tanto gostamos ou aprendemos a querer bem já não está junto da gente. E isso parece que torna as coisas ainda mais difíceis. No entanto, se a pessoa que partiu, cumpriu a sua missão, fez, desempenhou muito bem o seu papel, certamente aos poucos nós conseguimos superar. É o processo do luto. O luto é esse processo lento, mas necessário, porque todo luto nos proporciona também um aprendizado. Por fim, como nos diz Freud, o pai da psicanálise, ele nos fala que o luto nada mais é do que nós aprendermos a amar alguém, porém de um outro modo. E aí